. 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 OU! 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 Adaga de carai! Aí! É bota nois rápido, bota nois rápido Yeah, yeah, yeah Sem maldade aí meu mano, vou ter que atacar Porque eu soube que uma adaga, infelizmente meu parceiro O meu brilho você pode tentar, mas você nunca apaga Na minha frente aqui você já treme Você vai perder em volta de CPTM Eu dou um salve na minha sister Já que você é o Mister Bota a cara no Mister M Cê tá ligado mano, que eu começo E com o coração que eu dedico o meu verso Quero que se foda aí meu mano não é café E nem tem, mas eu me expresso Cê tá ligado, aí meu tiozão Eu faço a rima toda de improvisação Eu nunca pego fogo, acho na casa eu loto Cê tá ligado mano, que você é um vacilão Eu faço ataque simples e humilde Pra matar esse cara que sempre é medíocre Não adianta você nem caminhar na frente meu parceiro Vem, GMA, levantada que nós te agride Então se decide, que eu quero saber O que você vai poder que tá fazendo Porque nessa parada truta é isso mesmo Tá ligado, sempre tô desenvolvendo É lá meu parceiro, quer poder ver que eu vou aproximar Daquele dedão rapaziada Só não tá botando a casa naquele dedão Ô, 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 ô Você tem duas opção Qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você tem duas opção E qual que cê vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Bate o beat cê pensa sem sorte Sabe que só cima foi tudo de suporte Você é café igualzinho o expresso Então o expresso da meia-noite que vem traz o sinal da sua morte Mas esse é o Bolt, sabe? No final de tudo você tá de brincadeira Acho que você vou tentar correr nessa pista Mas Bolt tá perdido e parado na esteira Mas eu tomo na dose, sabe? Agora de novo você não quer que se tromete Que você ganha o trajado até de Barcelona Você tá no Camp Nou Campa massa aqui na Leste Mas você falou de Mr. M amigo Um mágica pouco a conquista É que eu sou o Mr. MC Que na base vem matar todos esses MC ficar arista Então pensa para uma punchline atrás da outra Porque você tá de toga Cê acha que cê é o filho da louca Cê trombou com o Mr. você é o filho da Poca Mas fala mansa, fala muita coisa Sabe que agora te falam o seu cuzão Bolt chegou todo fofinho Eu sou seu parceiro, mas te mandei pro clachão Fechou, fechou, fechou Certo mano Esse foi o nosso primeiro round Vamos direto para o segundo round MCs, vou entregar a lista de palavras pra vocês Certo? Plataia Atenção Ó As palavras que o MC vai ter que citar Certo? Ó Baixa a conversinha aí mano Dá atenção aqui no que tá rolando, por favor Bolt MC Suas palavras são Árvore, grafite, baralho, garrafa Tiração Propriedade Sal E malha Mister, suas palavras são Bronze Bumbo Bola Dente Grama Objeto Número E Norte Certo? Essas são suas palavras Cês tem um minuto cada MC Ok? Betinesse Ei Ei Eu começo? Por favor Aê Betinho Vem cá no Brasil com todo o respeito rapaziada Ou vai matar Ou vai morrer Ou vai matar Ou vai morrer Ou vai morrer Ou vai morrer Ou vai matar Ou vai morrer Ou vai morrer Ou vai morrer Cês sabem que eu tô no campo eu sempre visto a Onze É que a primeira palavra que apareceu na minha lista com certeza você sabe que é bronze Ou você pensa e para, destaca, que seu freestyle amigo nunca aqui vai valer nada Se a palavra é bronze, eu sou cavaleiro de Atena e bronze Que na sua frente vai fazer esse de ouro virar sucata Vai, eu tô nessa base, agora, no final de tudo, sempre que eu faço show Segunda palavra que vem na minha mão é bola, e nós tá dentro de campo e baixou E gol, cap, gol, o preço, agora é grama, e no final de tudo, agora tá sem sorte É que a palavra vem a norte, mas eu tô na sil e mata esse MC que não quer forte Mas eu tô na batalha, valendo, no final de tudo, esse é o gesto Sabe que eu vou te matar, que a nova palavra que apareceu na mão sempre que foi o objeto Mas eu tô em cima desse beat, seja inofensivo ou seja agressivo Não é objeto e nem é substantivo, na batalha te mata, meu amigo, é só meu objetivo Aê parceiro, agora eu te enterro no Marmory, cê entende meu parceiro que na rima cê é moleque A primeira palavra que apareceu é árvore, quero que se foda porque eu sou fruto do rap Então eu continuo, eu vou na trajetória, chega no grafite, no beat, eu conto uma história O tema é grafite, a trajetória, e eu sou cinquenta com de grafite, no cinquenta com do João Dória Então a gente continua, aqui é um baralho e eu tô jogando um baralho na rua Eu sempre tô tranquilo na paz de um monge, e hoje você vai perder, pedir um truco na mão de onze Peguei esse arejão, mas já continua, já é garrafa, aqui na aqui na rua Aê parceiro, cê vacilou, o tema é garrafa, cê não ganha mesmo o tanto na sua mão Então a gente vem, e já continua, tiração, é luz polícia lá na rua Prosperidade, é isso, e eu tô mais chucro, foda-se o futuro, só tô focado no lucro Isso aqui é sal, ou aqui na moral, cê vai tomar um pau, defeta o seu final E depois aparece a malha, e agora seja a malha, porque o João Piquinho mata o E, pivete é sal Então a gente vai direto para o terceiro round, certo MCs, ok? Terceiro round, é totalmente um bate e volta, ok? Medinex, dia só um vídeo, mais Aê rapaziada, dá aquela vibe, vem com a mão lá em cima, daquele jeitão Vamo mandar muita vibe, né? Aê, vem com a mão lá em cima, vem com a mão lá em cima, meu turno Mata ele, maluinho Mata ele, meu turno Mata ele, meu turno Mata ele, meu turno Alô, alô, me despreme Tem que ir, primeira vez, é quatro, tá? Gol, 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 gol E cê tem duas opções, qual você vai escolher, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer E cê tem duas opções, qual você vai optar? Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar Tá ligado que não purgatório, não fiz tarde, eu sou pig, eu sou notório Porque hoje eu invento o tema do seu velório Hoje você vai morrer, vai ser pouco pra entender que eu vou tá lá no caixão E eu vou te enterrar, e vamo ver qual que vai ser da população Depois que eu mata você, vou decorar o caixão nessa trilha Primeiro eu jogo rosas e flores, depois a lágrima da sua família Cê tá ligado meu mano, a gente já continua Quero que se foda a paz e um dia você me mata, eu morro em casa, minha casa é a rua Entre rosas e espinho, entre espadas e cruzes Entre várias coisas, várias avenidas, agora eu via até as luzes Mas esse é o ponte, tá no purgatório, cê sabe que eu sou cruel Eu tô no meio de tudo que eu sou, pegaço, querido, inferno e amado no céu Mas eu sou quase, você é o quase, sabe que agora no beat Você não dá seu malpite, que eu travo seu chip e você só tem o limite Mas você falou o que vai acontecer com o povo ou eu sou sequela É igual quando o Corinthians joga, pode avisa, é festa na favela Para, nós te enterra, vai com o para, e cê erra Tá ligado pai, nós já vem te enterra Quem fala lá para as paradas, tá ligado aí meu mano E agora aqui eu tô no cúmulo, quero que se foda pai Porque é desse jeito, sou eu que vou cavar seu túmulo Cava meu túmulo, cava tudo, venha você cavar longe Pra combinar com a sua mediocridade, que eu vi bem distante Ou pensa, ou cava, cê sabe que agora calma, ou trauma Ou pensa, cava o túmulo, mesmo morto eu venho puxar sua alma Puxa minha alma, você tá ligado que é sem zoeira Eu tô na clava, não tô na sala Todos que puxam minha alma, eu pujo na cladeira Tá ligado mano, e é desse jeito Amarrado no céu, é nessa aí que você erra O que adianta você ser amado no céu E odiado aqui na terra Aos olhos de Deus, seremos todos iguais Eu não ligo, que pensão de mim Agora esses meros mortais Pois, eu tô em meio à terra Sabe, sua opinião não me adianta Eu vou pro céu fora com o Zepp Litra Que acabei de matar um Zepp Lanta Tenica do Mané que é sucinta Eu faço aquela rima E já ando no I30 Se é Tenica do Mané desse jeito Aí meu parceiro, que eu vou te falar Você é Zepp Litra Eu sou o Ju, Tranca Rua Tamo aqui na praça, não deixe passar Tranca Rua, cê sabe que eu vou te matar Só que eu sou senhor do mar E cê não pediu um peça pra você só pular Mas eu te falo um aliado Sabe que agora é meu improvisado Já diria um velho ditado Galinha que dorme com o pato amanhece afogado Fechou, 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 fechou E assim finalizamos, certo essa batalha Ok? Jurados Já temos o resultado aí? Ok? Gabriel, Bronx, pelo voto de vocês Certo? A gente já vai buscar Primeiro agora, eu vou jogar pra plateia Plateia Julgando essa batalha, por favor Por onde que começou Barulho para quem gostou da cima de Bolt Diferentemente o barulho Para quem gostou das rimas de Mister Mister pela galera Só pra confirmar 3, 2, 1 Jurados 2 votos 3 2 a 1 2 a 1 Certo? Então foi 2 a 1 Certo? Então Bolt marca um ponto na tabela O Mister será aqui com ele Vamos fazer muito barulho para esse round CO delirou Oh! Oh!